O Diprospan é um medicamento corticoide. Corticoides são medicamentos anti-inflamatórios muito potentes usados no tratamento de uma série de doenças. Os corticoides são frequentemente usados como parte do tratamento de doenças de origem inflamatória, alérgica, imunológica e até contra alguns tipos de câncer. O Diprospan é um medicamento na forma de solução injetável, cuja indicação é auxiliar no tratamento de doenças agudas e crônicas que respondem aos corticoides, como alergias, inchaços, asma, bronquite, artrite, osteoartrose, colite ulcerativa, bursite, lesões musculares, dor no pescoço, tosicolo, lombalgia e patologias dermatológicas, como dermatite, eczema e psoríase. O princípio ativo do Diprospan é a beta-metasona, um corticoide com efeito anti-inflamatório, anti-reumático e anti-alérgio. O uso de Diprospan é adulto e pediátrico acima de 15 anos de idade e a sua comercialização exige a apresentação de receita médica. Quais são os efeitos adversos do Diprospan? Em até 10% das pessoas que tomam o Diprospan, pode ocorrer má digestão, dor abdominal, aumento de apetite, piora do sono, insônia, aumento do risco a infecções. O problema em usar os corticoides por muito tempo é que eles podem provocar graves efeitos colaterais, já que atuam em todo o organismo. Nas crianças, o ganho de peso, diminuição da taxa de crescimento são os efeitos colaterais mais comuns. Em adultos, pode aumentar o risco de aparecimento de doenças metabólicas, como obesidade e diabetes, aumento da pressão arterial, problemas no trato digestivo, problemas oculares como catarata e piora do glaucoma, osteoporose, insuficiência da glândula adrenal e até doenças psiquiatras, como depressão. Em pessoas que fazem uso crônico de corticoide, o risco de fraturas é maior. Diversos estudos indicam que o risco de apresentar efeitos colaterais dos corticoides aumenta à medida que a dose do medicamento e seu tempo de uso aumentam, ou seja, pode fazer efeito cumulativo. Quanto maior a dose e o tempo de uso, maior a chance da pessoa apresentar efeitos adversos. Na presença de algum efeito colateral, o médico que receitou o medicamento deve ser informado. É importante usar a medicação apenas com indicação médica e na frequência recomendada na receita. Pacientes que fazem uso prolongado de corticoide devem ser acompanhados de perto pelo médico. Apenas o médico poderá monitorar as doses necessárias e os possíveis efeitos colaterais. Para reduzir o risco de efeitos colaterais, o médico deverá manter a menor dose pelo menor tempo possível. Quando o medicamento que antes controlava bem os sintomas deixa de fazê-lo, é hora de procurar o seu médico para uma reavaliação. Esse vídeo serve somente para informar. Não pode substituir a prescrição e as orientações de um médico, assim como a leitura completa da bula. Portanto, sempre converse com o médico e leia a bula na íntegra antes de começar a usar um medicamento. Lembre-se que sua saúde está em suas mãos. Consulta um especialista em saúde. O vídeo de hoje acaba por aqui. Fique atento a novos conteúdos no canal. Se você gostou desse vídeo, clique no botão gostei e não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o botão de notificações. Até a próxima!